Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schoi e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, assinar a notificação, o sininho, acompanhar os diversos vídeos aqui e também os nossos canais parceiros. Pense Jornal, Soagro, Tempo Dinheiro, Marconi Spotter, o Peter e o Veja o Mar e clicando ali São Joaquim Online. Nós temos também aqui o nosso parceiro, a Cegna GPS Agrícola, uma empresa que lida com instrumentos de GPS e que está em todo o país, nacional, com atuação também na América Latina. Então vamos valorizar o que é nosso. Logo em seguida vem a propaganda. Você sabe por que o GPS Cegna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Cegna. E atualização gratuita. Cegna. O seu GPS Agrícola. Então antes de pegar aqui, vamos ver o que tem agora de chuva. Nós temos algumas áreas de chuva, pegando aqui a região do Recôncavo Baiano, pega aqui a Santo Antônio de Jesus, pega aqui alguma coisa perto de Feira de Santana. Vamos ampliar aqui para ver algumas cidades. Está pegando aqui Brejões, Amargosa, Mutuípe, Obaira, Obaira, Santa Inês, a região aqui de Laje. Enfim, alguns pontos aqui estão tendo pancadas de chuva no momento fraca. Pega também aqui na parte nordeste, norte e nordeste aqui, Cipó, Nova Suri, por perto, não bem em cima. Sátiro do, deixa aqui, Sátiro Dias, Água Fria. Pega aqui na parte, no leste do Sergipe, começou a aparecer chuva em algumas áreas aqui do leste do Sergipe. Também a Lagoas também está pegando, está pegando alguma coisinha ali em Capela, aqui da Ban, a região de Propriar, Jaboatã, aqui Penedo, aqui ao norte de Aracaju, Carmópolis, deixa eu ver aqui, Itabaiana, Parapiranga também, está pegando, pegou alguma coisinha por perto, Nossa Senhora da Glória. Então está começando a pegar alguma coisa no centro-leste do Sergipe, centro-leste de Alagoas. Passou alguma coisa aqui de chuva em Viçosa, Capela, a região de Boca da Mata, área aqui de Teutônio e Vilela, ao sul de Arapiraca, aqui Igreja Nova, Penedo, até não sei, na região do Maceió ainda não pegou. Nessa área aqui do Pernambuco, aparentemente não tem nada. Ali na área de Natal, alguma chuvinha fraca, algumas chuvas aqui no interior do Rio Grande do Norte, a região de Mossoró. Pouca coisa aqui, próxima a Carnaúbas, também deu uma pancada de chuva. Aqui, ó, Ipueiras, aqui a região de Ipú, entre Ipueiras e Ipú pegou alguma chuva. Aqui a região de Quiterianópolis, também Itauá. A chuva aqui mais intensa aqui no norte do Ceará, pegando aqui de Massapê a Carnaú, a região de Iraçuba e Tapajé. Aqui a região do Urubu, Uretama e Tapipoca. Então alguma coisa no norte aqui também, entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Então está tendo, quando a gente olha a imagem satélite, a gente vê aqui, ó. Está se formando instabilidade no oeste do Ceará, no centro norte do Piauí, no norte do Maranhão, litoral do Ceará. Alguma coisinha aqui, ó, entre Sergipe e Alagoas. E nuvem baixa, chuva fraca aqui no Recôncavo Baiano. Então vamos agora à previsão. Ó, nós temos pra hoje, quinta a sábado. Deixa eu pegar aqui. Ó, de quinta a sábado, nós temos na metade norte do Maranhão tem chuva. Aqui na região de Belém, toda essa faixa aqui do Pará também tem chuva. Ilha de Marajó, pancadas entre quinta a sábado. Aqui que tem chuva no centro norte do Piauí, grande parte do Ceará vai ter chuva hoje, amanhã, até sábado tem condição de chuva. Então não necessariamente se não chover hoje não quer dizer que não vai chover. Pode chover tudo no sábado, tudo na sexta, tudo na quinta ou espalhado. Então, o centro norte do Piauí, metade norte do Maranhão, até aqui na região, ó, todo o centro norte de Tocantins também tem pancadas de chuva, a parte sul dificilmente, esse cantinho aqui de Goiás. Pouquinha coisa aqui no extremo oeste e oeste da Bahia, a área do Mato Piba. Entre o Piauí, sul do Maranhão, essa parte aqui da Bahia, Tocantins, essa área verde aqui é mais nuvens do que chuva. Pode ser que tenha até um pancadão forte num canto e pouco ou nada no outro. Ainda a metade do Piauí para cima melhora a chuva, praticamente todo o Ceará, boa parte do elefantinho, principalmente aqui a cabeça e a tromba, aqui o oeste da Paraíba. Do centro para o oeste da Paraíba tem pancadas de chuva. Aqui na região do litoral, entre o Natal, João Pessoa, Recife também, pegando um pouco a partes do Agreste. Mas toda essa região central do sertão da Paraíba, todo o sertão praticamente do Pernambuco, boa parte da Lagoa e Sergipe, é pouca chuva entre hoje e amanhã. Tu vê que aqui ele está indicando pouca chuva, mas está tendo algumas pancadas agora nessa região aqui, que pode ser até forte. Aqui, o Recôncavo Baiano, ainda tem pancadas de chuva. Como já choveu muito aqui, tem que ficar atento, porque qualquer pancada a mais pode desencadear algum deslizamento, principalmente na Grande Salvador. Feira de Santana também tem pancadas de chuva. O norte e nordeste da Bahia, pancadas bem isoladas de chuva. A Chapada e Diamantina, praticamente nada. A região ali de Jânio Quadros, a área de Guanambi, Brumado, toda essa região, Vitória da Conquista, pouco ou nenhuma chuva. O norte de Minas, o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Grande parte da Bahia, a chuva é pouca. É mais na parte leste, principalmente entre Ilhéus, o Recôncavo Baiano. E aqui, entre Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís. Toda essa faixa norte do nordeste, onde tem uma chuva mais consistente de hoje até sábado. E aqui no extremo leste, nessa grande área verde e cinza, pouco ou nenhuma chuva. Quando chega aqui, domingo a terça-feira, 24 a 26, nós temos o quê? Chuvas pegando aqui em Marajó, pega um pouco Macapá, Belém também, algumas pancadas, essa parte do Pará, o norte de Tocantins, pancadas isoladas, boa parte de Tocantins sem chuva, boa parte de Goiás sem chuva, boa parte de Minas aqui do Mapa sem chuva, o nordeste e leste de Minas pode ter alguma chuvinha isolada, o sul da Bahia também alguma. O centro-leal, o centro-leste da Bahia pode ter algumas pancadas isoladas. Quem sabe aqui a região de Morro de Chapéu, Piatã, alguma coisa de Jacobina, Feira de Santana, região de Salvador, ainda fica instável. Aumenta um pouquinho a condição de chuva aqui na região do Sergipe, aqui a região do litoral, zona da Mata, a Gréste pode ter, ou a parte do sertão do Sergipe, a Lagoas, pouco ou nenhuma chuva. O norte e nordeste da Bahia, chuva muito irregular, num canto chove, em vários outros não. Toda essa parte norte da Bahia divisa com Piauí, pouco ou nenhuma chuva. O centro-oeste da Bahia, tempo seco, que já é o normal. O sul do Maranhão, o sul do Piauí, o sudeste do Piauí. Essa faixa central do Piauí, chuvas bem irregulares, um canto tem, no outro não. O centro-sul do Maranhão também, um canto tem, outro não. Grande parte do sertão de Pernambuco continua com chuva muito irregular, num canto vai ter, no outro não. Aumenta um pouquinho a chance de chuva aqui no Agreste, de Pernambuco, e a zona da Mata e Litoral. Pode ter alguma pancada significativa em Recife, região pessoa, Natal. Aqui a parte oeste do Rio Grande do Norte, aqui o oeste da Paraíba, algumas pancadas de chuva. A área central da Paraíba continua bastante seca. Muitas cidades nessa área verde aqui do mapa vão passar sem chuva. Umas vão ter uma pancada, outras não. A chuva melhora aqui na parte do centro. Quase todo o Ceará, só o sul do Ceará é que é pouca chuva. Grande parte do centro para o norte do Ceará tem pancadas de chuva e trovada no decorrer aqui da domingo à terça-feira, 24, 25 e 26. O centro-norte do Piauí pegando Terezinha, o norte do Maranhão pegando São Luís, a região de Belém, Marajó e a Limacapá. Então toda essa parte aqui vai ter instabilidade de hoje até pelo menos terça-feira. Quando chega aqui de quarta a sexta, nós temos aqui 27, 28 e 29. A chuva continua, vai e volta na metade norte do Maranhão, no norte do Piauí. Fica com menos chuva nessa grande área aqui cinza e verde claro, até o verde escuro, até o verde claro, pouco nenhuma chuva. Na parte leste da Bahia tem algumas pancadas isoladas dentro da Chapada em direção à Bahia. Continua com chuva, vai e volta no litoral, continua sempre com a tensão no recôncavo baiano. Como está tudo encharcado, qualquer chuva sempre é uma preocupação. Chove aqui no litoral norte da Bahia, pouca coisa aqui no norte e nordeste da Bahia. Cidades como Meuclides, como Jacobina, como Canudos e outras poderão ter pancadas de pouca chuva. O pessoal já pergunta, mas fala de tal local. Gente, eu estou falando do estado. Se localizem aqui na região da Sealba, o sertão do Alagoas, o sertão do Sergipe, toda essa região aqui, toda essa parte aqui é pouca chuva. Então vão lá no mapa, vejam se vocês estão ali dentro. O leste de Alagoas, o leste do Sergipe, vai ter uma chuva um pouquinho melhor entre quarta a sexta-feira. Então um pouquinho melhor aqui em Aracaju, em Maceió, principalmente o norte de Alagoas, o leste aqui do Pernambuco, mais o litoral. A zona da Mata talvez pegue aqui Garanhuns, quem sabe pegue ali altinho. Toda essa região aqui com alguma chuva, mas grande parte do sertão de Pernambuco, pouco ou nenhuma chuva. Grande parte do sertão da Paraíba, pouco ou nenhuma chuva. O litoral aqui, entre Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, toda essa faixa litorânea pode ter pancadões de chuva. Reduz um pouco a chuva na metade sul do Ceará, mas continua com pancadas de chuva em todo o centro-norte do Ceará, ou aqui a cabeça do elefantinho, diminui na tromba, na pata, na parte oeste da Paraíba, no centro da Paraíba, aqui na parte do sertão de Pernambuco, toda essa área verde aqui do Piauí, do Maranhão, toda essa região aqui, pode ter chuva em várias cidades? Pode. Às vezes dá um pancadão numa cidade, tu anda 5 quilômetros, não dá uma gota d'água. Nessa parte aqui, o centro-norte do Maranhão, norte do Piauí, centro-norte do Ceará, a cabecinha do elefante e aqui o traseiro, toda essa região aqui tem uma condição melhor de chuva, avançando também aqui na região, aqui nesse canto do Pará, pegando aqui a região de Belém. Quando chega aqui, qual o dia? Na soma de hoje, do dia 21 ao dia 29, nós temos bons volumes de chuva nessa parte do Pará, principalmente o Marajó, Macapá, Belém. Aqui no Maranhão tem bom volume de chuva, principalmente a metade norte do Maranhão, pouca chuva na parte sul, alguma chuva pegando aqui o norte de Tocantins, o Pará, a metade norte do Piauí, a metade sul, pouca chuva. O Ceará, um bom volume de chuva, principalmente a parte centro-leste, norte do Ceará e essa parte oeste, pegando a região ali de Ipú. Deve dar um bom acréscimo de água no açude ali de Araras. No Castelão, Mossoró também, Oroz quer dizer, Mossoró também aqui vai ter pancadas de chuva, então vai dar uma recarga nesses açudes. Nem todo mundo, alguns ainda vão continuar com essa irregularidade na chuva. Um bom volume de chuva aqui no oeste da Paraíba, no litoral, entre Maceió até Natal, pegando a zona da mata, menos no Agreste. Nessa faixa central aqui, a barriga do elefante, a faixa central da Paraíba, o sertão de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, esse canto aqui da Bahia, a chuva não é muito boa, mas aparece. Um pouquinho de chuva aqui, da Chapada em direção ao Recôncavo Baiano. Atenção, no Recôncavo Baiano, pode chover bem, de hoje até o final de abril. Então, essa parte leste da Bahia tem bons volumes de chuva, isoladamente forte, alguns não tanto. Todo o norte, centro-oeste da Bahia, pouca chuva. Chapada e Amantina, pouca chuva. Região de Irecê, pouca chuva. A área aqui do sudoeste, extremo sudoeste da Bahia, norte de Minas, Goiás, sul do Tocantins, toda essa região aqui com pouca chuva. Aqui já está iniciando o processo normal de redução mesmo. Aqui a soma dos 15 dias, estão do dia 21 ao dia 5 de maio. Vocês veem que chove bem no Marajó, Belém, a região do Macapá, essa parte do Pará, o norte do Tocantins, que é uma época que não é para chover muito, mas está chovendo. O Mato Piba, algumas pancadas de chuva vão surpreender. O Maranhão chove muito na parte norte, a parte norte do Piauí, o extremo norte do Ceará, a região litorânea. Mas, de maneira geral, chove bem no Ceará. Nesses próximos 15 dias, chove bem em boa parte do Elefantinho, no Rio Grande do Norte, um bom volume de chuva. Na parte oeste da Paraíba, o leste da Paraíba, a faixa central da Paraíba continua devendo a chuva. razoável no sertão de Pernambuco, nem todo mundo. Alguns vão passar com bem pouca chuva, outros vão ter uma chuva boa. Aqui na Ceáuba, começa a melhorar a chuva para dar a fase inicial do plantio. Como está iniciando a estação chuvosa, esperem um pouco, deixem molhar bem o solo e fazem assim, dividam um pouco. Plantem uma parte agora, daqui a 15 dias a segunda parte e o restante depois. Aqui na Bahia, a parte leste da Bahia, o nordeste da Bahia, aqui a parte leste também, até próximo à região, não chega bem pegar Irecê. Próximo de Irecê para cá, Morro de Chapéu para cá, Piatã para cá, Chapá de Amantina para cá. Então toda essa faixa leste da Bahia até tem uma boa chuva, principalmente o recôncavo baiano. Já da metade da Bahia para o oeste, pegando Guarambi, Brumado, Vitória da Conquista ainda tem alguma chuva. Aqui a região do Tancredo de Jânio Quadro, para cá já vai diminuindo, todo o norte de Minas, Goiás, sul do Tocantins. Toda essa área verde aqui, até alguma chuva, mas longe, longe do que precisa. Em termos de anomalia, nos próximos 10 dias, a grande parte da metade, a metade oeste do Nordeste é abaixo do normal. Abaixo do normal Tocantins, Goiás, esse cantinho do Mato Grosso, o cantinho do Pará, quase todo o Maranhão, tu vê que chove abaixo do normal, mas chove bem nessa região aqui. Toda essa parte oeste aqui, do Nordeste, já começa a ter chuva abaixo do normal, porque está começando a iniciar o processo da estação seca. A parte centro-leste tem chuva acima do normal, em partes do Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o leste de Pernambuco, normal, em grande parte do Pernambuco, Alagoas e Sergipe, um pouquinho abaixo da média, nessa área aqui, oeste de Pernambuco, aqui, a metade leste da Bahia, a chuva até fica um pouquinho acima da média, grande parte na média, abaixo do normal no sul da Bahia, de 26 a 5 de maio. Aqui continua secando gradativamente, e aqui fica de normal acima da média. No Ceará, acima da média, Rio Grande do Norte, Paraíba, leste e agreste do Pernambuco, no sertão normal, aqui na parte, na metade leste da Bahia, normal para um pouco acima. E aqui já fica mais seco. Quando a gente pega 15 dias, aqui está o volume, e aqui estão as anomalias. Observem aqui, entre Marajó, Pará e Maranhão, a chuva fica de normal acima da média. e que está dando um volume o quê? Um volume bem alto. Aqui, na região do centro-norte do Piauí, acima da média, também é um volume alto. Isso 15 dias. Praticamente todo o Ceará, chuva de normal acima da média. Só que na divisa com Pernambuco, esse cantinho aqui pode até ser algum erro, é que fica abaixo do normal. Mas abaixo do normal, mas tem chuva, e tem chuva boa aqui, e grande parte do Ceará tem uma boa chuva. O Rio Grande do Norte, tu vê que aqui está azul, e aqui chega a ter até abaixo da média, aqui nesse cantinho. Observe aqui, esse canto do Maranhão, e esse canto aqui do Elefantinho. Aqui, bem acima da média, aqui abaixo da média. Agora, olha os valores. O valor alto aqui, e aqui bem menos. Aqui, esses tons de marrom aqui, é bem mais chuva, do que na cabeça do Elefantinho. Só que a média aqui, é mais baixa do que aqui. Por isso, que aqui está abaixo da média, e aqui está bem acima da média. Tu viu que a anomalia, não é só olhar, diminuiu a cor, saiu azul, agora ficou pouco, ficou ruim. Não, gente, tem que observar que, é chuva acima do padrão, nessa região aqui, que é uma região, que não chove muito, mas está chovendo acima do padrão. É óbvio que não vai chover, todo o centro, aqui da Paraíba, todo o estado da Paraíba. Vai ter locais que a chuva, por algum motivo, de relevo, microclima, que não vai chover, vai ficar seco. Vai ter locais que vai encher açude, vai ter locais que vai continuar seco, vai ter locais que vai continuar com seca verde, outros vão ter, uma boa chuva. Alguns sortudos, podem ter uma chuva de 100, 200 milímetros, de uma paulada só, aí fica bem acima da média, como vem acontecendo, a irregularidade da chuva. Mas a grande maioria vai ter chuva, nessa região aqui, nos próximos 15 dias. Aqui a chuva é pouca, por quê? É uma época que começa a secar, aqui começa a entrar gradualmente, a estação seca, que continua com a estação úmida, que deve avançar e aumentar a intensidade. Vamos ver o que vem, os 46 dias aí pela frente. Na temperatura, como o de praxe, faz mais frio, nas áreas de serra, nas áreas altas, onde fica abaixo de 20 graus, mais frio aqui na Chapada e Amantina, região de Vitória da Conquista, Jânio Quadros, e outras cidades aqui por perto, temperaturas entre 14 e 17 graus, fresquinho no litoral sul da Bahia, e no resto da região, temperaturas normais do Nordeste, calor em todas as capitais. No decorrer do sábado, repete o quadro, fresquinho nas áreas de serra, aqui da parte alta do Nordeste, friozinho aqui na Chapada e Amantina, o restante, temperaturas entre 21 a 24 graus em média. As tardes, essa sim mostra a diferença, não tem nenhum calor absurdo no Nordeste. Alguns pontinhos aqui, desse vermelho mais escuro, onde pode chegar a 32, 34 graus, mas grande parte do Nordeste, de 28 a 32 graus de máxima, por quê? Vai ter mais nuvens, vai ter chuva, tudo isso ajuda a amenizar o calor, é menos frio, ou menos quente nessas áreas. Tanto na sexta, eu estava olhando aqui também no sábado, um pouquinho mais quente aqui, entre a região da Selva, onde pode ter mais sol, aqui no sertão de Pernambuco, e nessa faixa aqui da Bahia, mas de maneira geral, não muda muito. Praticamente, até quarta, quinta-feira, as mudanças são muito pequenas nas temperaturas, elas ficam num patamar, assim, agradável, para o padrão do Nordeste. Por isso que ele coloca temperaturas abaixo do normal. Quando a gente fala abaixo do normal, não é frio, é menos quente, porque praticamente o frio é muito restrito às áreas altas do Nordeste. Alguns diazinhos de frio, até pode fazer aqui no sul da Bahia, nessa área aqui do Sudeste, indo para lá, acima do normal. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, e opa, quase que eu esqueço, os abraços. Vamos aqui. Eu contrarrega lá, quietinho, quietinho, quietinho. Leonil do Batista, Justiça, Pernambuco. Mariana Macedo, Boninal, Bahia, Chapada, fica na Chapada da Diamantina. Dávila, Furtado, Milagre, Ceará, Vila, Vila Aparecida, Vila Aparecida, Aparecida de Cícero, Aparecida de Cícero, deve ser, acho que deve ser Cícero, a região de Cícero, deve ser lá no Ceará. Padre Cícero, desculpa, Vila Aparecida, Padre Cícero. Francisco Estevam, Pereiro Ceará, Valdir Lima, Aracoiaba Ceará, um abraço para Kixeramobim Ceará, amigos deles de lá. A Aparecida Zambini, ela não disse a cidade, então mandou um abraço, que ela tinha pedido, acho que anteontem que eu li. Os que eu não consegui ler hoje, a gente dá o abraço amanhã, na previsão de 46 dias. Então, vamos aqui também, pessoal, não deixe de se inscrever nos nossos canais, nos nossos canais parceiros, se inscrever, dar o like e recomendar os nossos vídeos. Um abração a todos, amanhã tem a previsão estendida, e no sábado de 15 dias. até lá.